Salve, salve galerinha, galera qualificada. Chico pra camisada, estou pegando aqui a BR e vamos lá para o bairro Alice Batista, aqui da grande cidade de Amaragi. Estamos de férias aí, né? Tem que visitar a nossa cidade, nossa cidade que é linda, né? E você nunca esquece, né? A sua raiz natural. Vamos fazer um aí, um pardão aí. Obviamente é grande aqui pro galera, hoje é dia de feira. Temos um grande mercadinho aqui. Muitas lojas de roupa, de tudo. Se você pensar que tem agora, Amaragi está 100%. Então vamos narrando aqui o ramo dessa cidade. Forte abraço aí pra todos, Amaragi nesse. Toda a galera aí do Alice Batista. Forte abraço aí do barro João Paulo II. Rua d'água, a vila, Alto da Foice. Centro de Amaragi, toda essa galera qualificada. Forte abraço. Aqui é o bairro São Paulo II, né? Com a Alice Batista. Muitas casas comerciais aqui, né? Material de construção. Muitas casas comerciais aqui, né? Bem movimentada agora, hein galera? E quando começa a moeca, que o bicho pega aqui, viu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É galera, beleza? Valeu então. Ó quem tá lá em cima. Tchau, tchau. Finalizar o vídeo aí, né galera? Dizer pra vocês que estão muito alegres, graças a Deus, né? Com a nossa visita aqui ao Sogro Afredo. Toda essa galera aí que a gente só vem de anos e anos, né? Quando tá de férias. Aí quero parabenizar todos os amaragienses daqui de Amaragi e todo o estado do Pernambuco. Beleza? Então galera, um forte abraço. Cheio no coração de todos. E Amaragi é show galera, beleza? Então não tem jeito, né? Quando a gente anda tem que recordar o nome de Amaragi e vir a visitar a nossa cidade, Amaragi. É Amaragi é show. É nota 10 aqui no estado do Pernambuco e uma das cidades que cresce também. Só não é que nem Petrolina, mas cresce demais. Beleza? Valeu então. Quero mandar um forte abraço aí pra todos os meus inscritos aí de Petrolina também. No estado do Pernambuco. As minhas inscritas aí também. No estado do Pernambuco. Beleza galera? Forte abraço e tudo de bom!